Boa noite, morecas. Então, morecas, vamos para mais uma aulinha, né? Estamos representando, né? Aterie Bia Craval, tá? A Morecona, né? Tá com projeto de parceiros, tá? E todos nós estamos reunidos, tá? Com projeto de Natal. Nesse projeto de Natal, cada um de nós teremos uma regra no nosso canal, tá? Para que você possa ganhar a cesta que a Morecona deu para nós, tá? Cada um de nós temos, ganhamos uma cesta recheada de produtos, tá? Essa aulinha, né? Todos nós vamos estar soltando ela no dia 14, tá? De novembro. E o sorteio será dia 20, tá, morecas? Então, cada um de nós temos uma regra. Eu vou ter a minha, tá? E cada um deles vai ter. É necessário você ser inscrita no canal da Moreca, no canal da Morecona, Bia Craval e no canal de todos os outros, tá certo? O total são dez parceiros, né? Rejane Kézia Romanielli, Almina e Cimento, Bárbara Azur, Ângela de Jesus, Dani Cristina, Janaína Araújo, Amanda Costa, Elaine Flores Bela, eu, Morecona, Mário Cavalcante e Raquel Cordeiro, tá bom, morecas? Todos nós temos canal. Então, é necessário você ser inscrita no meu canal e nos outros canais. É necessário você assistir minha aula, prestar atenção, porque minha regra é uma e a regra da Azur que é outra, a regra da Rejane é outra, cada um tem uma regra. A minha é, eu vou estar com uma vental da Morecona, bonito, lindo, tá? Com a mascotinha dela, tá vendo? Então, eu vou abaixar aqui pra dar a minha aula, mas toda hora eu vou levantar a minha câmera e eu quero que vocês digam no final, eu quero e, Moreca, você mostrou a mascotinha da Bia, vamos dizer, quatro vezes, cinco vezes, vocês que vão ter que ver, vocês que vão ter que ver quantas vezes que eu vou mostrar a mascotinha da Bia, certo? Então, a minha regra é essa, Moreca, vocês têm que prestar atenção na minha aula, quantas vezes eu vou levantar a minha câmera e vocês vão visualizar a mascotinha inteira da Bia, certo? Se inscreva nos canais e é isso, e bora ser feliz, tá? Eu vou abaixar minha câmera, vamos estar ensinando essa peça aqui, Morecas, ó. Idealizar essa peça com muito carinho, tá? Usamos aqui o molde das princesas para fazer essa bonequinha aqui, Natalina, tá? Ó. Aqui é uma caixinha, é um porta-joia, ó. Tá? E embaixo é outra caixinha, ó. Ó. Tá? Então, são duas caixinhas, uma caixinha rica, mais outra caixinha rica, linda de viver, tá? Com a cidade presente no final do ano. Usaremos molde Bia Craval, acessórios da lojinha da Bia Craval, tudo da Bia Craval. Então, eu quero que você preste bastante atenção na nossa aula, que a gente vai estar iniciando, tá? E eu espero que você goste da nossa aula e esteja aí, né? Quem sabe, ganhando essa cesta recheada de produtos. Eu vou estar abaixando a minha câmera, tá? Para poder estar dando a aula e vocês prestem atenção, tá? Em quantas vezes a moreca vai estar mostrando, tá? A mascotinha da Bia, tá certo? Assim, não tá valendo. Vai dar para ver ela aqui, tá? Mas, olha, não tá valendo, tá? Só quando eu levantar a mesma câmera, tá certo? Então, esse molde aqui é o molde das princesas, tá? A gente vai estar dando a aula com ele. Eu já deixei algumas coisinhas aqui adiantadas, a moreca, para não ficar uma aula muito cansativa, tá certo? Vamos estar fazendo mais mesmo só o roxinho e o vestidinho aqui, já deixando a perninha ali, a botinha, tudo adiantadinho, para assim, para não ficar muito, 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 porque a peça, assim, bastante trabalhada. Então, vamos adiantar alguma coisa, minha mesa tá, gente do céu! Hoje, vamos lá, vamos fazer o roxinho. Eu sempre uso meia bola, tá, moreca? Se vocês quiserem botar uma bola inteira, vocês botam, tá? Meia bolinha de 30. Ó, acabei de tirar, tá perfeito, tá? Tô mostrando, porque sai perfeito. Tá? E a gente vai pegar com a ferramentinha que não está. Vamos usar. Tirando, né? Esse, 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 tá vendo esse tanto de massa que eu tô trazendo pra cá, ó, moreca? A gente pode tirar tudo, ó, não precisa ficar aqui. Depois, a gente vai botar cabelo aqui, tá certo, ó? Tá? Lindo esse, esse roxinho, tá? Lindo, 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 esse roxinho. Aí, a gente vai estar usando também olhinhos da Bia, da coleção da Bia e Craval. Até aqui, que eu vou usar, ó. Acho que até acabou nesse olhinho, tem que comprar mais. Tá? Esse aqui é o da princesa, eu acho mesmo, tá? Não tem referência pra mim passar. Só você olhar lá no site, você deve achar lá no site da Bia, tá? Morecas, eu não vou tá picando boquinha, tá? Porque eu já tenho uma aqui adiantada. Então, a gente só vai tá, assim, dando uma pincelada, certo? Eu não tô apertando, tá vendo, moreca? Só tô, ó, passando o pincelzinho modelador em cima, ó. Pra ele comportar na massa. Esse olhinho é lindo, lindo, lindo. Lindo, ó. Tá? Vamos botar a orelhinha. Vamos botar a orelhinha. E orelhinha. Ó. Tá? Aí depois a gente pinta a boquinha, tá? E depois vocês façam o cilhozinho, ó. Bem bonitinho, tá bom? Pinta cílio, pra ela ficar bem bonitinha. A boquinha, pintei com rosa escuro, da Acrilex, tá? Pronto, moreca, tá isso. Vou deixar aqui de lado ela. O roxinho, a gente vai fazer outra parte. Deixa eu botar ali pra não estragar. Vou botar aqui no esoporzinho. Tá? Aí vamos, ó. A perninha, tá? Botinha. Tudo a gente tem aqui, vai sair reto, igual a forma. Vou mostrar pra vocês, ó. A botinha. Eu enfei o preto todo aqui dentro, tá bom? Ó. Enfei o preto todo, eu fui e tirei um pedaço. Aí ficou aqui, ó, a botinha. Vou mostrar pra vocês, tá? Aí ficou a botinha, eu tirei um pedaço. Aí a perninha da cor da pele. A gente enfiamos aqui tudo, tá? Ó. Tirei só um pedacinho. E agora a gente vai colar, tá? A gente tira igual a forma, tá bom? Agora a gente vai tá aqui colando. Ó. Agora a gente vai tá colando. Tá com o dedo pra não cair em excesso. Ó. Vamos colar as perninhas. Gorda. Gordinha essa perninha, né? Bonitinha. Ó, olha. Vai ficar assim, bem bonitinha. Botinha, tá? Ó. Perninha de cá e perninha de lá. Certo? Nós vamos reservar a perninha. Aqui a mesma coisa, ó. Eu enfiei a mãozinha no molde, tá? Ó. Cortei. Eu enfiei inteira, tá? Ó. 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 Enfiei inteira. Vermelhinha. Ó. Vou fazer a manguinha. Cortei. Ó. Tá? Tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Enfiei inteira. Enfiei inteira e tirei só a mãozinha. Ou então você pode fazer só um pedacinho aqui também, a mesma coisa. Tá super certo, tá bom? Pra gente não ficar toda a vida fazendo coisa assim. E vocês já sabem como é que faz. Certo, moleques? Eu achando que vai chover ventando. Ó, moleques. Aí a gente vai deixar assim. Tá? Já temos a cabecinha. Já temos as mãozinhas, certo? Então agora a gente vai fazer o vestidinho. Pegar a massa vermelha. Tá? Descobando mesmo nessa vermelha. Tirar aqui a cola. Isso tá tudo ruim. Ó, a gente vai fazer uma bolinha, uma coxinha e vamos botar aqui. Ó, eu já peguei quase... Minha mão já tá tão viciada em trabalhar com molde, que eu pego a conta certinha, gente. Ó, não pesei nem nada. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar, não gosto de trabalhar com a peça chapada, tá? Ó, fofinho, tá? A gente vai tirar isso daqui. Ó. Ó, vou tirar essa marquinha. A marca do molde, tá? E vamos tá, ó, abrindo isso aqui. Ó. Tá? Tá certo? Isso aqui, ó. Gente, o cachorro começou a latir. Atleta isso, tá? O gato tá na rua. Quando o gato tá na rua, só Jesus. Bom, aí eu vou levantar aqui, onde vai entrar uma perninha. E aqui. Onde eu vou colocar a outra, tá certo? Ó. A perninha vai ficar aqui. Ó. E a outra eu vou colocar aqui. Ó. Tá? Peraí. Não gostei, não. Fazer de novo. Vou botar mais longe um da outra. Vai ficar legalzinho. Vou botar uma desse lado. Uma aqui. Assim, gente, ó. Ó. Vou botar uma aqui. Ó. Uma aqui. Assim, tá? Vou colar assim. Tá? Tudo certo, morecas? Até aqui. Tudo ok. Certo? Então, tá. Então, vamos lá. Então, vamos colar aqui. Deixa eu botar aqui a colinha. Ó. Vamos colar aqui a perninha. Aqui a mesma coisa. Ó. Tá, morecas? Bonitinha, né? Vamos fazer a rolinha. Um pouquinho de massa. Uma graminha de massa. Ó, uma graminha de massa. Tá? A gente também cola aqui. Olha. Tá? Agora a gente vai passar o branquinho. Vamos colocar o branquinho agora, morecas. Vamos pegar o branquinho aqui. Vamos colocar o branquinho. Vamos lá. Vamos colocar o branquinho. Deixa a rolinha de massa. Aqui a gente vai colocar o branquinho. Vamos colocar o branquinho aqui. Vamos colocar o branquinho aqui. vou lhe durar de acordar de cedo demais, enquanto eu te trabalho vamos fazer aqui uma minhoca tá sim vamos colar aqui nessa parte aqui parecendo que vai chover, aguentando tá, pronto vou tirar as colinhas da mão pra não ficar colando sujeira na massa na linha que eu tenho de botar cola na mão pra fazer os trabalhos ó, vamos colar aqui aqui acaba vou cortar aqui o excesso, né não vai aparecer emenda, então não preciso me preocupar com isso aqui certo vou pegar o palito já tá desfiando isso aqui eu vou deixar assim adiantado tudo adiantadinho, moreca mas a gente vai começar a montar ela depois que a gente fizer as outras partes pra assim, pegar uma firmezazinha esse pedaço aqui, não afundar você sabe que a gente tem que trabalhar por etapa, tá? vocês, quando for fazer de vocês, deixa secar um pouco, tá? não monta tudo num dia só, igual a moreca tá fazendo aqui eu tô fazendo por quê? porque é aula, tá? eu poderia ter deixado adiantado essa partezinha aqui, eu não gosto de de estar montando, botando cabeça na hora, mas eu não fiz, então a gente vai ter que estar usando esse molhado mesmo tá? mas se você puder, né? na tua, que você for fazer na tua casa deixa secar perninha pra tá montando, né? eu prefiro trabalhar com as peças secas, gente eu não gosto muito de trabalhar com peça molhada a gente trabalha porque é necessário, viu? pronto, gente, é isso aqui, viu? vai ficar bonitinho assim, ó quanto mais você desfiar com o palitinho, melhor aí a gente vai pegar uma fibrazinha, tá? na lojinha da B também vende fibra e a gente vai tá botando aqui tá? cortando já, deixando aqui no... pronto tá? aí o bracinho a gente vai fazer a mesma coisa, tá? a cabecinha já tá aqui aí eu vou reservar isso ali, tá, gente? eu não vou estar montando ela agora a gente vai deixar depois que a gente fizer a caixinha, a arvorezinha, tudo aí a gente vai, tá? e monta ela que é um jeito dela tomar um ventinho, tá? ó, aí a gente faz mais fininho porque esse é pra manguinha, né? pra manguinha dela vou botar aqui então a gente amassa também e vamos e vamos tá colocando aqui pra desfiar também tá? quiser botar em volta da botinha dela ela também bota, eu não botei não, tá? aqui ó em volta da botinha dela se quiser pode botar branquinho também essa tá muito, eu tô passando cola ó aí se quiser dobrar a mãozinha dela vou botar no rostinho em volta se não, deixa as duas mãozinhas pra baixo segurando um presentezinho que ela tá segurando na caixinha de presente e esses presentinhos que ela tá segurando é aqueles que a gente compra pra enfeitar a arvorezinha, né? se não tiver você também pode estar fazendo de biscuit, né? a caixinha enfeitadinha de biscuit tá? aí vamos desfiar aqui, ó aí eu vou reservar vou deixar ali reservado isso aqui, tá? quanto mais você bater com o palitinho desfiando fica mais lindo, tá? ó tá? aí eu vou deixar quieto isso ali assim tá, morelas? depois a gente finaliza isso aí a caixinha é isso aqui, ó a caixinha eu peguei, né? já adiantei também porque isso aqui a gente compra a cartela adesiva, tá? ó a cartela adesiva tá? você também acha na lojinha da Bia, tá? eu só destaquei com a colinha deles mesmo passei aqui na parte de baixo esse, tá? e esse outro aqui, ó também, né? bonitinho natalinho, ó tá vendo? aí eu peguei e passei aqui, né? intercalei as cores porque Natal é muito brilha, muito tudo, né? aí o que eu fiz também? eu peguei um pedaço de massa verde tá, morelas? e estiquei tudo adiantadinho pra mim tá toda a vida, tá, morelas? tá, morelas? tá, morelas? e ó a gente vai assentar isso aqui, tá? eu vou colocar isso aqui com lantejoula, tá? deixa eu achar minha lantejoula aqui tá, cheio tá, morelas? aí a gente vai botar esse verdinho aí tá deixei adiantadinho pra não pra não ficar cansativo uma aula cansativa, certo? ó até aqui vamos lá tá, aí a gente vai assentar isso aqui ó tá, ó aí eu vou pegar agora esse esse pentinho que a gente tem, tá? ó e a gente vai tá texturizando isso aqui ó ó se você fizer assim, ó levanta igual matinho, ó se você puxar, ó bater e puxar bater e puxar, ó tá vendo? ó tem que bater e puxar tá? ó tá bom? agora o que a gente vai fazer? a gente vai pegar agora esse porta jóia, tá? que eu comprei na lojinha de 1,99 ó tá até o precinho aqui embaixo tá vendo, morela? a gente vai colar aqui, ó com a gente vai tá colando aqui com a colinha instantânea tá bom? a gente vai tá colando aqui com a colinha instantânea tá bom, morecas? a gente bota a colinha instantânea eu tô tirando a mão do foco por causa pra não pingar na minha no meu tapetinho, tá gente? aí, pronto aí a gente vai sentar aqui instantânea, tá bom? aí agora a tampinha a gente vai botar o que? uma arvorezinha, tá? a gente vai botar uma arvorezinha igual essa que eu mostrei no início da aula gente, olha tá? até aqui tudo bem até aqui tudo bem, né, morecas? então tá então tá até aqui tudo bem então vamos abaixar aqui pra continuar a nossa aulinha certo? vamos lá vou abaixar de novo tá? ó até aqui tá tudo bem vocês já entenderam, né? ó a gente vai pegar tá? e vamos colocar aqui, né? eu já peguei um cone, tá? você vai eu não vou dar medida do cone por quê, morecas? porque depende do seu da sua caixinha que você vai botar aqui pode ser uma caixinha acrílica o que você for botar aqui aí é o tamanho do seu cone certo? aí eu vou colocar agora um verdinho aqui só um pouquinho, gente de massa só pra grudar ali o a gente vai pegar um pedacinho de massa ó tipo essa na mão mesmo ó na mão mesmo eu vou fazer uma rodinha e depois ainda leva o branco em volta certo? ó aí a gente vai colar isso aqui ó não vai aparecer isso aqui não precisa ficar com ai mas tem que não plantejoula de novo os cachorros os cachorros deram pra latir mas a gente vai fazer o quê? a gente tem que gravar a aula espera a noite né a gente espera a noite pra quê? pra ficar tranquilo aí quando chega a noite é isso os cachorros latem só Deus na causa aí vamos de novo usar uma estantoniazinha aqui ele não tá caindo agora foi ó só pra andar mais rápido tá? só pra andar mais rápido ó agora a gente vai botar o nosso branquinho tá moleque? a gente vai botar o nosso branquinho e volta tá pra cá vamos fazer a nossa minhoca de novo vamos ver nossa minhoca ó gente tá saindo do foco a minha mão tá não ó aí vamos agora ver se cabe aqui na volta tá? ó se der eu esse aqui mesmo a gente mete colinha pode ser que tanto vai pegar na massa que a gente botou pode ser branca mesmo tá? como vai pegar na arvorezinha também certo? aí vamos ó colocar nossa minhoca vamos aqui agora cortar fazer a nossa emendinha nossa emendinha que não vai aparecer né? vamos botar aqui dentro do potinho pra gente poder tá trabalhando com o palestinho de novo e a morena e vamos tá desfiando essa beleza quiser tirar daqui tira porque a minha arvorezinha já tá dura então eu posso pegar nela mas apesar que eu acho que aqui fica melhor pra tá desfiando vou tentar ser mais rápido possível tá morecas? vou inclinar assim pra mim que pra mim fica melhor tá morecas? é muito linda essa caixinha gente eu gostei bastante dela viu? assim pra poder dar de presente você pode enfeitar mais enfeitar mais um bocadinho como eu falo gosta de ser feliz né? ó quanto mais você puxa com o palitinho mais bonito fica esse negócio viu? com o palitinho e aí nós vamos lá vamos lá tchau 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 Acabando, acabando moreca. Pronto, então até aqui, né, e aí tá tudo ok, né, tudo ok, certo, moreca, até que tá tudo ok, ó, pra isso aqui mesmo, tá? Agora a gente vai tá botando a bonequinha, tá? Eu já posso também tá colando aqui, ó, a estrelinha aqui, a gente já pode tá colando, eu vou botar só mais um bocadinho de verdinho aqui, ó, fofininho, que tá mostrando um bocadinho de cone, eu não tô gostando de verde, tá? Tá? Então eu só vou botar aqui um bocadinho, ó, o verdinho não vai aparecer emenda, tá, moreca? Porque a gente bate isso aqui, ó, depois que você bate isso aqui já é, ninguém vê nada. Ó, quando você quiser texturizar, você tem que, ó, com vontade, viu? Ó, vou botar pra vocês verem, ó, tá? Então é isso aqui, tá? Então é isso aqui, agora a gente vai colocar isso aqui, deixa eu desentupir aqui a mantejoula, vou botar aqui o excesso, tá, morecas? Ó, e agora a gente vai colocar, né, isso aqui também é de lado da lojinha da Bia, tá? Eu não vou usar chatonzinho, eu vou usar esses botõezinhos aqui, como as bolinhas de Natal, que eu achei que ia ficar interessante, viu, moreca? Isso aqui veio na parceria, tá? Eu ainda não tinha usado, aí quando eu olhei pra ele, eu falei, ah, bem colorido, do jeito que eu quero. Aí vamos tá usando esse aqui, então, tá? Eu vou tá usando, a gente já vai baixar aqui de novo, tá? Vou deixar um, assim, um tanto que dê pra vocês de ver aqui, ó. Pronto. Tá? Ó, tá bonito, morecas. Aí a gente pode brincar, botar esse aqui em volta dela todinha, né? Eu não vou deixar pelo meio, moreca, eu vou botar mesmo, viu? Eu não gosto de deixar a peça inacabada, eu acho que eu já falei em alguma aula, não, não. Porque eu nunca tenho tempo de terminar, aí acaba aquela peça, a gente gastando massa, aí eu não finalizei ela e depois ela vai pro lixo, entendeu? Porque a gente nunca tem tempo, a verdade é essa. O tempo que a gente tem é quando a gente para aqui, agora, ó, e tô parada aqui pra poder dar aula, gente. Vida da pessoa corrida, viu? Olha, quanto mais botãozinhos a gente tem, tá? A gente botar, gente, mais lindo fica, tá? Eu amei essa ideia de eu olhar pra esses botões e falar assim, não, dá pra ser as bolinhas de Natal, esse botãozinho. Adorei, adorei, adorei de paixinha. Eles são criativos esses botãozinhos. Hoje dá pra fazer outras coisas com ele, né? Hoje eu vou estar vendo o que eu vou estar usando. Hoje é linda. Vou mostrar o vermelhinho ali. O vermelhinho aqui. Deixa eu cortar o plásticozinho. É isso, gente. Eu acho que tá bom já, né? Tá, tá ótimo, tá? Então, só um em cima. Aqui, onde que eu falei que tinha ficado. Aqui em cima. Pronto, ó. Tá? Pronto. Aí, vamos agora pra nossa bonequinha, né? Eu vou deixar pra cá, que eu não vou estar botando lá no saco, depois eu volto. Então, vamos agora pra nossa bonequinha. Tá botando a mãozinha, né? A cabecinha, botando o cabelinho nela. Então, eu vou fazer a lalurinha. Vou botar a lalurinha. Dá pra botar outras coisinhas ali pra dar brilho, gente. Olha. Na arvorezinha, ó. Tem esses aqui da lojinha da Bia. Que lindo. Acho que ainda depois eu ainda vou estar enfeitando mais, ó. Tem esse aqui. Ó. Daquelacinhos. Depois a gente vai estar enfeitando mais. Deixa eu já deslizar aqui mais. E aí, depois a gente vê o que a gente ainda vai fazer mais, tá? Feitar comigo mesmo. E eu acho que eu vou dar uma quebrada nesse amarelo, que esse branco tá aqui dentro. Pera aí. Porque senão fica muito amarelo. Vamos dar uma clareada nisso aqui. Então, vamos fazer a colinha dela. Que deve ter umas 10 graminhas, tá, amarelo? Lourinha de olho azul. Pensa. Pensa nisso. Pensa nisso. Levar até a ponta da orelhinha. Vamos botar. Botando o olhinho instantâneo aqui. Só um pouquinho, tá, amarelo? Vou tirar aqui do meu tapetinho, mas é a cola instantânea que eu tô botando aqui. Fica difícil que saísse a cola instantânea, porque o biquinho da cola já tá quase, quase tapado. Tô que limpar. E eu tenho o maior medo de botar aqui no meu tapetinho, porque eu sou danada, gente, pra sujar a minha talba da Bluestar. Eu deixei a cola instantânea. Eu deixei a cola instantânea. Já era. Entendeu? Agora a gente vai marcar aqui. Vamos pegar a nossa gravatinha. E vou botar o cabelinho dela todo pra cá, ó. Tá? Vou botar ela de rabinho. Vou botar ela de rabinho de cavalo. De ladinho. Aqueles rabinhos de lado. A outra eu fiz maresquinha, tá? Essa eu vou botar só, ó. O cabelinho todo e pro lado só. Tá? Botar a mãozinha dela. Colar as mãoszinhas dela. Ó. Aí eu já vou tá sentando ela lá na caixinha. Cabelinho a gente bota lá. Tá? Ó. Vou ter que virar pra mim, gente. Porque eu não... Como é que eu vou trabalhar virando pra aí? Não dá, né? Tinha que trabalhar assim, né? Com a bonequinha virada pra aí. Deixa eu botar ela no tejolo aqui. O vestidinho dela. Eu vou ter que colar aqui na caixinha. Ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Amarelinho pra fazer a franjinha dela. Tá? Eu vou virar aqui um bocadinho pra mim. Porque eu vou ter que colar a caixinha dela aqui. Eu tenho que ver a porcinha. Tá? Eu vou botar as duas mãozinhas dela assim, gente. Ó. Segurando. Tá? Até aqui tudo bem, gente. Tá, mané? Até aqui tudo bem, né? Bem rapidinho de fazer, né? Ainda não gastei nem uma hora, gente, nessa aula. Graças a Deus. Eu fico com medo de dar aula muito cansativa pra vocês. Ó. Aí, ó. Vou colar aqui, tá? Vou colar também. Vou botar um bocadinho de instantânea aqui embaixo. Tá? E ela tá segurando o presentinho, ó. Tá? Agora... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tinha vermelho lá ali dentro da caixinha, eu nem vi. Deixa eu tirar aqui. Estou lá no amarelo, vermelho. Aí, vamos botar a franjinha dela. A franjinha dela, gente, eu vou pegar assim, ó. Vou fazer uma coxinha gorda. Ó. Tá? Ó, assim. Aí, eu vou pegar... Como o cabelinho dela vai ficar pra cá? Não. Vou fazer uma só. Bem gordinha. Pera aí. Uma assim, ó. Que deve ter umas 4 graminhas, ó. A gordinha e a pontinha bem fininha. Assim. Tá? Só essa. E vou botar... Pra lá. Pera aí. Eu boto e viro pra vocês verem, ó. E vou marcar. Tá? Vou tirar esse daqui, que aí... Deixa eu ver. Já tá pronta aquela parte. Eu acho que assim dá pra vocês verem. Ó, eu vou marcar, gente. Ó. Tá? Vou botar com esse pouquinho aqui, que aqui deve ter umas 4 graminhas. A gente vai tá fazendo o rabinho de cavalo dela. Ó, assim, tá? O quebizinho. Ó, assim. E assim. Tá? Vamos tá colocando aí. Pera aí, deixa eu achar aqui. Aqui. Ó, vamos colar aqui. Ó. Tá? Deixa eu olhar pra mim. Ela tá tombando. Eu tô querendo que ela tome. Eu tô querendo que ela... Fique a mãozinha aqui em cima do... Vou fazendo um pouco mais... Mais duas... Bem fininha pra soltarem no rostinho dela. Pera aí. Franjinha. Mas bem... Ó, uma coisinha, gente. Assim. Fininha. E mais uma. Ó. Pra dar um charmezinho mesmo, assim. Aí eu vou virar pra mim e depois eu viro pra vocês, tá? Primeiro eu viro pra mim. Pera aí que você ajuntou. Deixa eu ver se eu consigo separar aqui. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Se ajuntou. Pronto. Pera aí que eu... Deixa eu virar pra vocês, ó. Tá? Aí a gente tem esse chatãozinho que também tem lá na lojinha da Bia. Tudo de lá, tá, gente? Ó. A gente pega esse chatãozinho aqui, ó. Vermelhinho. E com a lantejoula a gente bota aqui. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Ó. Tá? Vamos fazer agora a toquinha dela. Fazer a toquinha dela. Bonitinha, né, gente? Linda ela. Vamos fazer a toquinha dela. A toquinha dela a gente vai usar a mesma parte, tá? Do molde de princesa que a gente fizemos o vestidinho dela. Aí a gente faz a toquinha. Ó, tá? A gente tira daqui, ó. Pera aí, gente. Ficou manchado. Por isso que eu tirei como fazer de novo, tá? Ó. Vamos botar aqui. Ó. Ó. Ficou um pouquinho gordinho, tá vendo? Aí vamos tirar daqui. Ó. Teto tudo bem? Teto tudo bem, né, moleque? Então, até agora eu não gastei nem uma hora, graças a Deus. Aí, ó. Tá vendo? A gente vai... Faz a pontinha. Tá vendo? Tá. Aqui a gente vai abrir, ó. A gente pode usar o olhadorzinho da Bluestar na lojinha da Bia também tem. Tem. Bluestar com certeza. Né? Ó. Ó. Aí vai ficar mais ou menos assim. Chapeuzinho, parece um chapeuzinho de bruxo. Aí a gente, ó. Dá a marcaçãozinha, tá? E a gente já pode colar. A gente só vai passar, ó. Entendendo? A gente só vai passar... A gente só vai passar o branquinho, tá? Gente, meu moreco apareceu ali, né? Fazer o quê? Vou colar aqui. Ó. Vou colar aqui. E ó. E vamos passar agora o branquinho. Tá? Vou pegar o branquinho aqui pra gente tá passando. Vou botar pra cá. Tirar pra cá a arrozinha, tá? Vamos ver, gente. Aí, ó. Bom, aí a gente faz um compridinho, uma minhoquinha, mais um, né? Pra machacar. E vamos passar no chapeuzinho dela. É, gente, ó. Passa aqui. Passa aqui. Aí, agora eu só vou desfiar. Daqui a pouquinho eu viro pra vocês. Tentar ser o mais rápido possível aqui. Tentar ser o mais rápido possível. Tentar ser o mais rápido possível. com esse aqui a gente vai fazer a bolinha o chapeuzinho dela acho que eu vim do falene a gente já ouviu aqui o verdinho deixa limpar aí vamos botar aqui um branquinho para fazer a bolinha de chapeuzinho vou fazer textura para fazer ovelha para fazer o ursinho já usei isso aqui lá no canal aí vamos tá furando aqui e vamos tá botando aqui né a bolinha de chapéu dela aí vamos colocar aqui eu falei 2 2 botão mesma cor tá faltando só o laço tá marcas estamos acabando já ó tá vamos tá colocando o laço lacinho meu já tá pronto aqui ó eu peguei essa fita aqui de natalina e passei na mão tá e amarrei com um ó para mim porque eu não tenho o fio mágico tá e a gente já vai tá colocando aqui tá vou virar para mim de novo tá vou tá colando constantânea tá amores e a cola mais rápido para a gente poder colar as coisas assim que a gente tem ligeireza de ficar colado ó pegar aqui para não sujar meu dedo porque eu sempre sujo meu dedo eu fonect fosa segurar com a pontinha da tesoura até pegar aqui ó esse laço é lindo de viver viu tá agora vamos tá botando aqui um chapãozinho eu peguei esse aqui também ó é aqueles botãozinho que tem de natalino lá na da lojinha da Bia também gente veio acho que ano passado que que me mandaram esse aí sobrou do ano passado vou usar esse ano agora viu vamos apreciando né vou segurar aqui no cadinho ó gente se quiser ainda pode botar mais deixa eu levantar aqui mais uma vez tá amorecas não gastamos nem uma hora nessa aulinha essa aulinha que eu idealizei para vocês e ainda vou tá botando aqui ó um lacinho aqui no chapãozinho de um esse chapãozinho esse chapãozinho da Bia tá e esses outros chapãozinho e se quiser ainda pode passar esses outros chapãozinho colocar aqui na árvore ó eu depois vou colocar e eu tiro foto pra vocês tá esses outros chapãozinho aqui ó na lojinha da Bia também vai ficar lindo tá colocar alguns vídeos tá então é isso moreca da nossa aulinha foi essa eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha tá uma fizemos com botõezinhos né que tem lá na lojinha outra nós fizemos com chatãozinho tá uma de Maria Chiquinha né e a outra Lourinha tá mas todas duas ficaram lindas de viver tá eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha que vocês façam tá não esquece tá amorecas de abaixo dessa aula dizer eu quero e quantas vezes que você viu a mascotinha da Bia tá a mascotinha da Bia quantas vezes eu levantei a nossa câmera e você visualizou a mascotinha da Bia e não esquece de se inscrever no canal nos canais de todos os parceiros da Bia Carval inclusive da morecona Bia Carval também você se inscreva no canal dela também tá amorecas e boa suporte dia 20 nós estamos voltando né com o resultado o sorteio quem ganhou tá abaixo dessa aula você escreve eu quero tá escreve quantas vezes a moreca levantou a câmera e você visualizou tá a mascotinha da Bia Carval tá tchau até a próxima se Deus quiser beijinho no coração de vocês viu ó amo vocês de montão viu vai tá aí ó